É nóis que tá parando tudo A noite é sem limite Qual é o rolê que eu vou escolher Eu já postei no meu facebook, hoje é curtição Vou tirar no azer Bem arrumado e cheiroso Eu tô elegante Preparado e empolgado para ir pro meu rasante Desse jeito que eu vou Convoco elas pro camarote No clima do som do funk Ela desce, ela sobe Tá disponível pra farra Não quer saber mais de namoro Já sofreu com o compromisso nessa ilusão Ela não cai de novo Se amarrar e curtir Pra se distrair No baile ela dança A morena gosta de whisky A loira de mar e ruana E pra ficar maneiro Vem tomar um drink Fica tranquila Vamos curtir hoje o baile Amenizar os problemas da vida Dançando, me observando O olhar dela já me disse tudo Eu fui pro lado dessa mina E sem conversinha já fui pro resumo Ela confirmou e me disse Vamos sair desse baile Demorou, era isso que eu queria Então vem bandida partindo pra minha house A noite é sem limite Qual é o rolê que eu vou escolher Eu já postei no meu facebook Hoje é curtição Vou tirar uma vez Bem arrumado e cheiroso Eu tô elegante Preparado e empolgado Para ir pro meu rasante Desse jeito que eu vou Convoco elas pro camarote No clima do som do funk Ela desce, ela sobe Tá disponível pra farra Não quer saber mais de namoro Já sofreu com o compromisso Nessa ilusão ela não cai de novo Se amarrar em curtir Pra se distrair No baile ela dança A morena gosta de risco A loira de marihuana E pra ficar maneiro Vem tomar um drink Fica tranquila Vamos curtir hoje o baile Amenizar os problemas da vida Dançando, me observando O olhar dela já me disse tudo Eu fui pro lado dessa mina E sem conversinha já fui pro resumo Ela confirmou e me disse Vamos sair desse baile Demorou era isso que eu queria Então vem bandida partir pra minha house 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 Tô te mandando papo Ô velhinho não confude O money de garfante É o terror do Youtube Se ligou?